Me perguntaram quem sou eu Querem saber de onde foi que eu saí Estão pensando que foi muito fácil Pra eu chegar até aqui Me olhem e dizem que eu não estou preparado Me olhem e julgam o meu jeito de adorar Mas só Deus sabe o que eu fiz no anonimato Quando ninguém estava vendo eu chorar Eu vivi no deserto Senti frio e calor Renunciei minhas vontades Pelo chamado do Senhor Mas só Deus sabe o que eu passei Para chegar até aqui Por isso, irmão, não me critique Pergunte a Deus sobre mim Mas eu não sou artista Não sou celebridade Não, não... Do jeito que está Não vai ficar Na tua casa não vai ficar, na tua família não vai ficar Tem o varão lá dentro do seu lar Beleza, 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 beleza Beleza, beleza, beleza O varão, beleza, seu lar, então beleza Beleza, 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 beleza Beleza, 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 beleza O varão, beleza, 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 beleza A onde é pra passar A onde é pra passar E não se arregoar A onde é pra passar A ordem é pra maçar, a ordem é pra maçar E não pra recuar A ordem é pra maçar, a ordem é pra maçar A ordem é pra maçar, e não pra recuar Massa irmão, massa pastor Massa a igreja do Senhor Massa irmão, massa pastor Massa a igreja do Senhor A ordem é pra maçar, a ordem é pra maçar E não pra recuar A ordem é pra maçar, a ordem é pra maçar Pra maçar, pra maçar, pra maçar E não pra recuar A ordem é pra maçar, a ordem é pra maçar A ordem é pra maçar, e não pra recuar Beleza, 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 beleza irmã Amém, amém Ei, segura aí Só quem crer, levanta a mão comigo assim Você vai fazer assim comigo Olha a bandeira, olha a bandeira Olha a bandeira da vitória, olha a bandeira Olha a bandeira, olha a bandeira, vai Olha a bandeira, olha a bandeira Bem bonito, mulher, levanta a mão Receba agora a tua vitória Olha a bandeira, olha a bandeira Olha a bandeira, olha a bandeira A vitória vai chegar Vai ser vitória nossa pelo sangue de Jesus Vai ser vitória nossa pelo sangue de Jesus Vai ser vitória nossa, vai ser vitória A vitória é nossa pelo sangue de Jesus A causa deve, vai vencer A causa deve, vai vencer A causa deve, vai vencer Vai vencer, vai vencer Vai vencer, vai vencer Vai vencer, vai vencer Porque Deus tu dá vitória Nessa mulher tá viva, tá viva, tá viva, tá viva Tá viva, tá viva, tá viva, tá viva, tá viva, tá viva A convite não pode matar Tem fogo na casa, tem fogo na casa Tem fogo na casa, tem fogo na casa Tem fogo, tem fogo, tem fogo, tem fogo Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear Divisa de fogo, varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear Tá cancelado o funeral Aqui é a Assembleia de Deus Que tem mais de cem anos Nessa marcha, nessa marcha, nessa Ti, ti, lá, aí O laço quebrou, o laço Vai O laço quebrou Aleluia Aleluia